Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo E arrolo uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que eu, tchau, tchau, tchau Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar o que eu, tchau, tchau, tchau Sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Tchau, tchau